A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E dá-lhe o poder Todas as tuas profissões Medes E contê-los Mãe e Tão Entendas tudo o que já me desistiu É o que eu vou falar 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 E entregas a maia Senta a leveza E respira o fardo Que não é teu Senta agora O passar do teu coração Subirizar O passar do coração O passar do teu coração Essa mãe Me apoi E nos protege Ela está ao recol the que nós tanto precisamos e merecemos. Nesse momento, as águas de Pacha Nova vão torcer o fundo do amor incondicional. E és confundível ao vento da criação. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 E olha para a vida com alegria e amor. Esse amor que é a tua essência. Respira profundamente. Respira. Respira. Respira mais uma vez. E eu vou expirar. Que tu vais expirar toda a gratidão do teu ser. Aos poucos vai regressando. Aqui ou agora. Agora. Vais começar a mexer os dedinhos das mãos. Os dedinhos dos pés. O teu tempo. Vais abrindo os olhos. Voltando aqui ou agora. Com mais força. Com mais nutrição. Com mais amor. Sendo quem tu vieste cá ser. Tchau. 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 Tchau.